Foi dia de celebração aqui na nossa NDTV Record Itajaí. Três funcionários foram jubilados, um com 10 anos de casa e dois com 5 anos de emissora. Rodô. Para uma reportagem ser exibida aqui na NDTV Record, ela passa por várias etapas. A última delas é a edição. O profissional recebe praticamente um quebra-cabeça e vai dando o seu toque para que a matéria fique mais interessante. Eu pego o off, a repórter grava o off sobre a matéria, eu escolho as imagens que condizem com o off e vou montando também as sonoras, as respostas dos entrevistados. De repente, se necessita de uma trilha, a gente escolhe uma trilha legal e deixa a reportagem bem interessante. Daniel é editor na NDTV Record Itajaí faz cinco anos e foi jubilado. Uma homenagem para agradecer a dedicação, o mesmo tempo de Felipe, gerente de mercado. Ele tem uma tarefa e tanto, que é trazer clientes, bater meta, tudo para que seja viável, colocar uma emissora de qualidade no ar e entregar o melhor conteúdo para você que nos assiste. A gente está nisso há mais de 16 anos, então a gente acaba se acostumando, né? A responsabilidade é grande de trazer essa receita, de motivar todo o time dia a dia. Mas a gente é muito feliz, a gente faz o que gosta e o Grupo ND é destaque, então a torna-se mais fácil de trabalhar. Também foi jubilado ele que vocês já estão acostumados a ver na TV, Marcelo Nunes, nosso apresentador do esporte. Já são 10 anos de casa. Dô muita coisa, né? Aí quase 11 anos já de história, somados na idade. Era um garotinho, dá para dizer, né Flávia, 20 e poucos aninhos ainda, um garotinho animado, empolgado. Não que a empolgação tenha baixado, mas hoje mais maduro, bem diferente daquele que entrou por aqui, aprendeu mais, aprendeu com todo esse tempo, né? Dá para separar bem a minha vida, o Marcelo antes da ND e o Marcelo pós-ND. O peso dessa responsabilidade que a gente tem para falar para, sei lá, 200, 300 mil pessoas todos os dias, né? E lidar com a emoção das pessoas no esporte é algo que me motiva muito todo dia, né? A gente sabe do carinho que as pessoas têm, também da cobrança que as pessoas têm com o nosso trabalho. E isso também me ajuda a ter motivação e a ter gás para continuar aí e transcorrer esses 10 anos até aqui. O evento contou com a presença do presidente do Grupo ND, que fez questão de ir pessoalmente a cada emissora do grupo. São seis no total. Eu acho que uma empresa, ela só tem capacidade de ser sólida, de prestar um serviço diferenciado, de ser percebida de forma diferenciada como o Grupo ND é, na liderança da audiência, do serviço, do relacionamento, da questão do resultado, por conta dos seus colaboradores. Então, estamos aqui em Itajaí para homenajar, para agradecer, né? O de 5, 10 anos, temos tempos profissionais há mais anos, mas aqui especificamente de 5 e 10 anos, e agradecer e homenajar por conta daquilo que é a confiança desses profissionais na empresa. Porque aqui que eles vêm todo dia, eles vêm se realizar, eles vêm ter o sustento da sua família aqui. Então, a confiança que eles depositam na empresa é a reciprocidade da empresa dar oportunidade e dar a condição de eles se realizarem e conhecerem pessoas felizes. Feliz no seu trabalho, feliz na sua família, com seus amigos, na sua cidade que mora. Então, o objetivo nosso aqui é fazer esse contato e fazer esse agradecimento, essa homenagem. Parabéns a todos e, claro, que por consequência, a todos os colaboradores e funcionários de todas as empresas, né? Que trabalham e que fazem o dia a dia dessas empresas serem melhores e eles, como profissionais, serem mais felizes. E desejar um Feliz Natal maravilhoso, abençoado para todos. Amém, né? Que seja um ano ainda mais incrível o ano que vem. E parabéns aos nossos colegas, o Daniel, o Felipe e o Marcelo, por esse tempo de casa, né? É um casamento consolidado já há 5 e 10 anos.